Olá, eu sou José Leito Ribeiro e vamos revisitar juntos a característica de comportamento empreendedor, persuasão e rede de contatos. Essa característica faz parte do conjunto de poder. E o que é poder? Nada mais é do que ser capaz de, de o que? De influenciar, capaz de convencer outra pessoa, capaz de conquistar pessoas, capaz de fazer com que o outro lhe ajude a atingir seus próprios objetivos. E essa característica é muito importante no âmbito dos negócios. Imagine que uma característica onde você se relaciona com as outras pessoas o tempo inteiro, na hora que você está comprando, na hora que você está vendendo, na hora que você está negociando, na hora que você está se relacionando com o fornecedor, na hora que está se relacionando com o funcionário, com o patrão, com o cliente, principalmente, aí está instalada uma relação de poder. Todas as vezes que existem duas pessoas conversando, duas pessoas se relacionando, ali tem uma relação de poder instalada. Pode ser que eu mesmo, que consciente ou inconscientemente, julgue que sou melhor do que você. E ao contrário também, você pode se julgar melhor do que eu, ou pode julgar que eu sou melhor do que você, ou eu julgo que você é melhor do que eu. De alguma forma, consciente ou inconscientemente, está ali instalada uma relação de poder. Se eu não tenho isso consciente no meu dia a dia, pode ser que isso se perca, e em todas as minhas relações, onde há, ao invés de haver um equilíbrio, há um desequilíbrio, onde nas relações, um está sempre perdendo e o outro ganhando. E o ideal é que ambas das partes ganhem. Por isso, que essa é uma das relações, uma das características mais importantes, devido a essas relações humanas. E a gente está falando de relações humanas, por isso que há aí instalada uma relação de poder sempre. E essa característica nada mais é do que persuadir o outro para que ele ajude a conseguir os seus objetivos. E rede de contatos, nada mais é do que todas as pessoas que fazem parte da sua rede de contatos, que poderão lhe ajudar em todo esse processo. Imagine quantas pessoas você já conhece nas suas relações comerciais ou pessoais. Imagine quantas coisas você já buscou fazer e talvez não tenha conseguido conscientemente influenciar essas pessoas para que elas pudessem lhe ajudar nos seus objetivos. Essa é a coisa mais simples e mais comum do mundo que as pessoas de sucesso, os empreendedores de sucesso, utilizam de forma conscientemente. Se a gente voltar para a questão da relação de poder, ou para o conjunto de poder, poderia lhe perguntar assim, você acha que poder é bom ou é ruim? Para algumas pessoas é ruim. Tem gente que acha assim, ah, falar de poder já pensa em algo muito pejorativo. E outras pessoas não, acham que é bom. Então qual é o certo, qual é o ideal? Não o certo, mas o ideal. O ideal é pensar que poder não é bom nem é ruim. Poder é só poder. Ele se torna bom ou ruim de acordo com a forma com que eu utilizo esse poder. Visualize um avião. Um avião na sua percepção. Ele é bom ou é ruim? Para algumas pessoas, ela vai dizer o seguinte, ah, para o avião para mim é bom porque eu chego nos lugares com mais rapidez, com mais agilidade. Ele ajuda a salvar vidas. Ele ajuda a transportar pessoas de forma mais rápida e eficiente. Outras pessoas podem olhar para uma ou outra ótica e dizer assim, avião para mim é ruim porque quando ele cai, ele mata muita gente. Ah, avião para mim é ruim porque ele é utilizado nas guerras. E as guerras são lutas e onde morrem sempre pessoas, às vezes até de forma injusta, não é uma coisa legal a guerra. Qual das duas pessoas está corretas? Nenhuma nem a outra. Avião é bom ou ruim, dependendo de como eu utilize. A mesma forma é um machado. Você acha que o machado é bom ou ruim? Depende também. Se eu usar ele para cortar uma árvore, para desenterrar alguma coisa ou para abrir algum caminho, ele é bom. Agora, se tem gente que utiliza ele para o lado ruim, tem. Até para matar pessoas, aí ele é o lado ruim. Então, o poder é igual o avião, igual o machado. Ele não é bom e ele não é ruim. Ele depende de como você utiliza esse poder. E essas relações pessoais, essa capacidade que o empreendedor tem de persuadir o outro, de influenciar o outro, de convencer o outro a segui-lo e ajudar no atingimento de seus objetivos, essa é uma capacidade muito grande de utilização do poder de forma consciente para o bem. Então, essas pessoas que estão na sua rede de contatos podem ser acionadas o tempo inteiro para que você possa atingir os seus objetivos. Por quê? Porque sozinhos os empreendedores não conseguem chegar a lugar nenhum. Todos os empreendedores preferem trabalhar sozinhos, mas no sentido de ser autônomo e não pedir opinião às pessoas para tomar a decisão. Mas, no geral, ele necessita das pessoas para que essas pessoas façam o que ele precisa ser feito para atingir os seus objetivos. Ele conta com uma rede de contatos muito grande. Ele utiliza pessoas do seu ambiente pessoal, do seu ambiente comercial e empresarial para atingir os seus próprios objetivos. E isso é muito saudável, muito sadio, quando eu faço conscientemente, de forma transparente. Eu tenho que deixar claro para o outro qual é o meu objetivo, para que ele também se sinta à vontade de decidir se vai me ajudar naquele processo ou não vai ajudar. Se eu não for claro e consciente com ele, ou transparente com ele, pode ser que eu levei ele para um caminho que não é o que ele imaginava que seria. Por isso que tem que haver também nessas relações bastante transparência, para que eu possa utilizar todas as minhas bases de autoridade e poder de forma transparente e a pessoa decida me ajudar ou não nesse processo. Dentro dessa característica, existem três comportamentos que fazem parte dela, que são utilizados muito forte e conscientemente pelos empreendedores de sucesso. A primeira característica é, utiliza estratégias deliberadas para influenciar ou persuadir os outros. O que é uma estratégia deliberada? É algo que você faz, um passo a passo, um caminho, uma forma de funcionar que você faz conscientemente para influenciar o outro. Esse outro pode ser um potencial cliente, pode ser um potencial sócio. Persuadi-lo a que ele acredite que aquele projeto, aquele objetivo, aquilo que eu estou buscando é algo bom para mim e é bom para ele também. Vou te dar um exemplo bem prático, bem simples, direto e objetivo sobre um empreendedor do ramo de alimentação. Ele tem um restaurante e todas as vezes ele trabalha num ambiente onde o turista frequenta mais na época do verão, é um ambiente, uma cidade praeira e nesse restaurante dele, ele vende tanto frutos do mar, quando vende também carne, picanhas, cortes especiais. E ele tem uma estratégia que ele utiliza, ele contou isso abertamente no treinamento que ele participava, onde eu estava aplicando, que toda vez que o restaurante está lotado e que ele quer fazer o cliente consumir, por exemplo, uma picanha na chapa, que é um dos carros chefe da empresa dele, do restaurante dele, ele senta numa posição estratégica, uma mesa onde, para que o garçom chegue até ele, ele precisa passar por várias mesas e várias pessoas vão ver o que ele pediu que fosse servido em sua mesa. E aí ele pede o que exatamente? Ele pede uma picanha na chapa, que é uma das especialidades da casa. O garçom, ao passar entre as pessoas, nas outras mesas, para chegar até ele, passa e aquela fumaça, aquele cheiro e até o chiado da picanha na chapa, influencia as pessoas, chega até da água na boca, de vontade de consumir aquela picanha. E de certa forma as pessoas começam a perguntar que prato é aquele e passam a pedir costumeiramente a partir daquele momento. Então, essa é uma forma de influenciar. Uma outra forma de influenciar conscientemente, tranquilamente, transparentemente e de forma muito simples, é quando, por exemplo, eu vou citar um exemplo de um trabalho que eu estava desenvolvendo aqui no interior da Bahia, e tinha uma participante que ela ia todos os dias com óculos diferentes, tanto modelo quanto cor, formato, essas coisas todas. Naturalmente, as pessoas perguntavam, você tem uma coleção de óculos? Ela falou, não, eu tenho uma ótica, inclusive, eu estou essa semana lá fazendo promoção, se você quiser, está aqui no cartão, fique à vontade, será um prazer recebê-lo. Ora, toda vez que ela utiliza óculos de formatos diferentes, modelos diferentes e cores diferentes, ela está chamando a atenção das pessoas. Ela está utilizando uma estratégia deliberada para influenciar as pessoas, potenciar o cliente a utilizar o seu produto ou o seu serviço naquele momento. E essa é uma forma de fazer. Você pode utilizar um objeto que você vende, você pode utilizar uma pessoa que é influente para poder divulgar o seu produto, sua marca. Vocês vejam que as grandes marcas que aparecem nas mídias sociais, nas televisões ou outdoor, nos meios de comunicação geral, que utilizam pessoas influentes, é uma forma de utilizar o poder conscientemente. É uma forma de utilizar a estratégia deliberada para influenciar o outro, atingir seus próprios objetivos. Um outro comportamento que faz parte dessa característica é, utiliza pessoas-chave como agentes para atingir seus próprios objetivos. Ou seja, o que é uma pessoa-chave? O que é que a própria palavra já diz? Pessoa. É a pessoa que faz parte da minha rede de contatos. Chave. Para que serve uma chave? Uma chave serve para abrir portas, abrir caminhos, abrir canais de comunicação com outra pessoa. Um exemplo muito prático disso é de um amigo meu, empreendedor, que queria colocar um produto dele numa prefeitura municipal e que não passava, não precisava de ser licitação, não precisava de se submeter a uma licitação. E ele não tinha como chegar diretamente do prefeito, mas ele tinha uma amiga da esposa dele, que era muito amiga da esposa do secretário de desenvolvimento econômico. E aí, através da sua própria esposa, ela falou com a esposa desse outro amigo e ela apresentou o secretário de desenvolvimento econômico para esse empreendedor. ele, por sua vez, apresentou o projeto para o secretário de desenvolvimento econômico, que tentou e conseguiu uma audiência com o prefeito nessa oportunidade. ele aproveitou essa oportunidade e convidou os outros secretários e ele apresentou o projeto para todos e conseguiu colocar o seu produto, o seu serviço na prefeitura municipal. Então, e que serviu, inclusive, de estratégia para uma outra prefeitura, ele utilizava como estratégia o argumento de que a prefeitura do município tal já está utilizando esse serviço. Como o prefeito daquele primeiro município que ele conquistou, era um prefeito tido como uma pessoa séria, uma pessoa muito criteriosa, foi abrindo portas para as próximas prefeituras, porque os próximos prefeitos foram contactados, começaram a abrir portas para ele por conta desse critério, por conta desse cuidado que esse primeiro prefeito tem com a gestão municipal. Então, isso é uma forma de utilizar uma pessoa-chave para conseguir seu próprio objetivo. E ainda, já linkando com o primeiro comportamento, utilizou a pessoa-chave e utilizou esse primeiro contato, essa primeira conquista com a prefeitura como estratégia, já volto para o primeiro comportamento, como estratégia deliberada para conseguir o que ele queria nas próximas prefeituras. Tem um terceiro comportamento que é mantém, desculpa, é age para manter e desenvolver relações comerciais. O que é agir para manter e desenvolver? Agir é quando eu tenho o primeiro contato com o cliente, é quando eu vendo o primeiro produto ou serviço. Se eu vendo o produto e não mais tenho contato com o cliente, o que vai acontecer? Eu vou me desvincular desse cliente, eu perco o contato. O grande lance, a chave desse comportamento é a manutenção dessa relação comercial. E como é que se faz isso? Lembrando do cliente na época do aniversário, na época do Natal, na época da Páscoa, nas datas comemorativas, ligando de vez em quando para perguntar se ele está satisfeito com o produto ou serviço, ligando para saber se ele está precisando de algum produto ou serviço naquele período, se disponibilizando para ele, para o que ele precisar dentro do seu rumo de atividade. Uma coisa muito simples, as pessoas às vezes acham assim, ah, mas isso aí é para os grandes empreendedores. Não, é para pessoas que têm sucesso e usam desconscientemente. Não necessariamente os grandes empreendedores, mas pessoas que utilizam-se desses recursos de forma consciente. Uma coisa muito simples que acontece, vou contar para vocês, isso. Eu viajo muito a trabalho, aplicando palestras, treinamentos, consultorias, seminários, como o Empretec, por exemplo, vocês participaram. Tem uma cidade no interior da Bahia que eu fui me hospedar num hotel e todos os anos, na data do meu aniversário, o seu proprietário me liga. E liga tirando uma brincadeira comigo, falando assim, e aí, Joseli, tudo bem? Vai ter bolo hoje? Queria te parabenizar pelo seu aniversário, seja feliz, muita saúde, muita paz. No dia do meu aniversário, você imagina o seguinte, quando eu vou nessa cidade fazer qualquer trabalho, em qual é o hotel que eu me hospedo? No hotel dessa pessoa que me liga sempre no meu aniversário. Embora que eu não seja um cliente fiel no sentido de estar lá todo mês, toda semana, periodicamente, mas todas as vezes que eu vou àquela cidade, eu dou preferência ao hotel dessa pessoa que lembra de mim, lembra de ligar para mim naquele período. Isso nada mais é do que manter a relação comercial, ou seja, pingar aquela gotinha de álcool naquela relação para que fique sempre lembrando de você, empreendedor. Esse é o comportamento de manutenção das relações. Agir é quando você, para desenvolver, manter é quando você vende um produto ou serviço ou simplesmente oferece. Manter é o chamado pós-venda. Então, pós-venda nada mais é do que a manutenção dessa relação comercial, uma ação, uma atitude importantíssima no âmbito dos negócios. Só para vocês terem uma ideia, isso é muito comum no âmbito empresarial. Eu recentemente precisei trocar uma peça do meu carro, quebrou uma lanterna, uma moto bateu e a lanterna estragou e eu liguei para a minha seguradora, fiz a troca da lanterna, troquei a lanterna original, tudo certinho, fui orientado local, autorizado pela seguradora e uma semana após o serviço ter sido realizado, a pessoa da seguradora me liga para saber se o serviço tinha sido bem feito, se eu estava satisfeito com o serviço, se a peça que foi trocada, no caso a lanterna, era a original do carro e se foi tudo dentro do horário, no local, conforme foi combinado. Isso é, nada mais é do que o pós-venda ou o comportamento de manter a relação comercial, porque é coisa fácil a desenvolver, o meu ferro é mais fácil do mundo. A manutenção é que é necessária desenvolver um pouco mais esse processo de manutenção da relação comercial com o seu cliente, com o seu fornecedor, com os seus parceiros de trabalho ou empresariais. Um exemplo muito simples disso aqui para a gente fechar a nossa conversa de hoje. A Irmã Dulce, que é o considerado anjo bom da Bahia, ela utilizava-se muito das relações de poder e da persuasão em rede de contatos, ou seja, ela utilizava das redes de contatos dela para conseguir o que ela queria e ela conseguia persuadir essas pessoas e ela era uma relação inversa, ela era a pessoa que precisava da ajuda para a manutenção das suas obras sociais, com os seus pobres e ela era uma pessoa que era procurada por pessoas importantes, políticos, artistas, para que pudessem aparecer ao lado dela, tamanha importância que ela tinha. Então ela se utilizava dessa estratégia, que era da sua força, do seu poder pessoal, para influenciar as pessoas, para que essas pessoas pudessem contribuir com as suas obras sociais. Tem um caso clássico, onde ela já estava doentinha, já no final da sua vida, bastante debilitada, sentada numa cadeira e todo mundo importante que ia visitar, oferecia sempre uma maca, uma cama hospitalar e ela aceitava, pode me doar, meu filho, eu até agradeço e ela pegava essa cama e colocava numa outra enfermaria, num outro lugar para atender uma outra pessoa e assim fala-se que ela conseguiu montar mais de duas enfermarias só de doações de coisas e camas que era para ela própria usufruir. Então, essa é a conversa de hoje, queria encerrar com vocês agradecendo pela atenção, pela disponibilidade, um prazer enorme ter conversado com vocês novamente, até uma próxima oportunidade, sucesso nos negócios e beijo no coração.